Diário de Santa Faustina, parágrafo 697 Jesus, vós sabeis que amo o sofrimento e desejo esgotar o cálice dos sofrimentos até a última gota, e no entanto, a minha natureza sentiu um leve tremor e medo. Mas logo a minha confiança na infinita misericórdia de Deus despertou com toda a sua força, e tudo teve que ceder a ela, como a sombra ao raio do sol. Ó Jesus, como é grande a vossa bondade! Essa vossa infinita bondade, que eu bem conheço, permite-me enfrentar corajosamente a própria morte. Tenho certeza de que nada me acontecerá sem a vossa permissão. Desejo glorificar a vossa infinita misericórdia na vida, na hora da morte, na ressurreição e por toda a eternidade. Meu Jesus, minha força, minha paz e meu descanso, nos vossos raios de misericórdia mergulhe a minha alma todos os dias. Não há um só momento na minha vida em que não experimente a vossa misericórdia. Ó Deus, com nada mais conto em toda a minha vida, se não com a vossa infinita misericórdia. Senhor, ela é a estrela que me conduz na minha vida. Minha alma está repleta de misericórdia de Deus. Cantai em termos a canção da misericórdia.